E aí, meus amigos, mais uma partidinha direto do Rei da Mesa. Maquivel de Undead, Believed, Night Elf. Dois dos jogadores que sempre estão vindo aqui ameaçando todos os BRs no Rei da Mesa. E o que o Maquivel vai aprontar? Crypta, Ziggurat, Altar. Altar um pouquinho atrasado. Será que vai ser build com Crypt Lord? Esse mapa favorece umas expansões rápidas. Interessante se Crypt Lord é o bonecão do Meta. Vamos ver o que que ele vai ajustar por aqui. Keepers de um lado, Believed, vai trabalhar com isto. Provavelmente vai ser... Pode ser um Crypt Lord por aqui, hein? Está se ensaiando, pelo menos. Não, é Death Knight. Mas Death Knight é mais walls. Death Knight é mais walls. Com... A possibilidade ainda de uma expansão rápida. Isso é inegável. Porque ele está levantando duas Ziggurat. Não está levantando... O cemitério para levantar Crypt Fiends. Então, ainda é uma boa oportunidade para ele. De outro lado, o Believed segue fazendo o campo. Ui, 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 ui. Esse acólito mirou, mirou, mirou. Quase conseguiu o tapa da vitória. Peguei, finalizando. Pegamento da Fera. Squawk of the Beast. Eu believe já... Escondeu a Wisp atrás do banco da praça, meu amigo. Muitas referências para a música brasileira. E olha só, a caveira. Ele está puxando somente uma caveira por aqui. E a Wispzinha consegue eliminar uma das... Dos esqueletinhos. Já vai fazendo esse posicionamento agressivo. Believed. Só de olho. Só de olho. As tropas de um jogador estão sob ataque. A Wispz dormiu no banco da... Da praça pensando nela. O Dispel. Exatamente isso que ele queria. Dispelzinho. Acaba utilizando o Scroll of the Beast. Acho que pode ter sido um misclick porque ele mandou um zzzz no meio do chat. Vamos ver se ele consegue roubar alguma coisa. Não consegue roubar o Ogro. Dois Dispel ali no meio. Mas o Entangle vai cobrando muitos gols nesse early game. O próprio Maquivel comentou. Late Hero. Eu acho que ele reconheceu que o herói saiu um pouco mais tarde do que ele planejava. E, cara, Believed puniu isso sensacionalmente. E agora quebrou completamente o early game do Maquivel porque ele não tem uma forma fácil de transferir os recursos numa tecnologia 2. Ele vai ter que continuar investindo numa expansão rápida. já puxa mais o Acólito, inclusive. Ele vai conseguir cobrar o Acólito. Saiu com a vida muito baixa. Vindo aí pra Tier 2. Expansion por ali. E aí? Ahn... Expansion atrasada, mas tem muito gol pra punir, né? Então vai ser um pouquinho complicado. Não tem nenhuma Wisp na região, então ele não consegue eliminar os esqueletinhos. Vai ter que fazer a moda antiga. espetando eles e massacrando com os brócolis. Vai tentando buscar um Surround. Ele tá bem posicionado ali no meio. Auto-ataque finalizando. Tenta buscar mais um Surround. A situação fica bem complicada. Entangle ali no meio. Segue punindo, punindo. E punindo bastante o jogo. Level 3 já para o Keeper. Vai ser Entangle. Se for Entangle 2, quebra sensacionalmente. Essa briga em favor para o Keeper. Mais um gol. Cara... Quantos... Gols ele já conseguiu cobrar? 5, 6, 7? Ele vai ainda destruir a Mina de Ouro. Vai amassar essa Mina de Ouro. É, mas... O problema é que a... A mana dele não tá tão boa assim para ele conseguir punir. Ele foi para a Force of Nature Level 2. Salvou ainda as Arqueirinhas. Já posicionou a Árvore da Vida por aqui. E já está na Tier 2 com Pandinho. Eu vejo muito valor nesse Pandinho porque vai ser Mass Gol por muito tempo e o Panda faz um arregaço contra os Gols. Segue fazendo o campo da expansão para tirar essa XP, para desbloquear essa expansão também. A situação está interessante para o Believer, mas não pode deixar os Undeads crescerem absurdos. O Citério finalmente chegando com a Tier 2 também. Está com a expansão estabelecida, mas bem vulnerável para a pressão do Believer. Uma das coisas interessantes do Panda é que o Breath of Fire dele também dá dano em construção. Então, na hora de fazer um Seed por aqui, o Panda também tem um valor a mais. Muito legal. Maquivel, Maquivel já faz o posicionamento em direção à expansão. Believer ainda tinha aquele teleporte. Vai utilizar, vai ser avançado. Consegue jogar um entango em alguém. Consegue forçar contra um dos Gols. Vai conseguir cobrar. Mas o Uncet of War está fazendo sozinho o campo. Lá do outro lado, o Believer vai correndo atrás, correndo atrás, correndo atrás de cada uma das unidades. Ele acaba perdendo o Uncet of War. Mas ele não podia deixar a expansão cair também. As tropas de um jogador estão sob atacado. Excelente. Talismã de evasão. Com Driad já chegando. Tier 3 para puxar os famosos Ursos. Level 2, escombinho já de embebedar e botar fogo. As tropas de um jogador estão sob atacado. Level 3, quase chegando no 4. Dá para tentar buscar muito em breve. A Tier 2 já está quase pronta. Com 3 criptas. Vai ser um Mass Call ou vai ser Mass Gargulas? Mass Gargulas é desbloqueado na Tier 2. Então ainda é uma opção que ele pode trabalhar em breve. Ou também pode fazer Crypt Fiends. Vamos ser Gargulas para lidar contra o exército terrestre do Believer com um exército aéreo. Pedra de Mana. Essa pedrinha aqui é bem interessante. Tem um efeito passivo aumentando a regeneração de Mana e você pode utilizar a pedra também para recuperar muita, mas muita Mana de uma vez só. 250 pontos de Mana. pingente de energia. Vai fazendo o cerco em direção à base do seu oponente. Vai encontrar as três criptas por ali. Ele vai cobrando pouco a pouco cada uma das unidades. Ainda não vai pegar um level importante. Quase está no 4. Quase, quase, quase level 4 por aqui. Fazendo rotação na porta da base. As gárgolas estão chegando e estão chegando aos montes. Não vai ter tanta facilidade assim. Lembrando que o Breath of Fire do Pandia também pega unidade aérea. Eu tenho esse valor adicional para causar bastante dano. os saqueirinhos vão caindo. Aos poucos vão caindo. As gárgolas estão sendo o foco. Tentar algum surround. Conseguem subir um bom dano. Mas o Believe pede algumas unidades de retorno. Ele está fazendo alguma adaptação. Está fazendo só as Driades. Só, só e somente Driades. Leach foi pegado fora de posição e pegou para cima dele. Curinha salva ele temporariamente. Ele vai tentando buscar o caminho longo até a base. O caminho longo. Bloquezinho ali no meio. Mais um Death Coil. O último Coil salvador. E agora o Believe vai trocando. Vai tentar cobrar contra o Death Knight que volta bêbado para casa mas volta de pé. Maquivel se segura mas os heróis do Believe estão na frente. Quase level 3 também para o Pandinha. Driades e mais Driades Ancient of Wind. Acho que ele vai puxar alguns hipogrifos. com exército terrestre na base da porrada de urso. São dois Ancient of Wind. O ritmo de produção de hipogrifo tem que ser alto para lidar contra o enxame de gárgulas. O nível upgrade 1.0 54 de supply. Item de item já está na tier 3 então orb da corrupção bastante mana e bastante ataque nas mãos do Lich. Movimentação Believe encontra ali no meio tenta aplicar algum tipo de foco ainda utiliza o combo mas ainda está no level 2 não é o full potencial desse combo do Pandinha finalmente é aí. Level 3 para este Panda vai salvando algumas unidades uma que vai tentando cobrar contra cada uma das driades eles tomam dano extra contra essas gárgulas não é um matchup muito forte para uma driade porque elas facilmente são eliminadas pelas gárgulas ele vai precisar de muitos hipogrifos para contestar essa multidão aérea o Fafai ainda conseguiu fazer um estraguinho por ali coloca também orb para contestar as unidades aéreas tem muita unidade ainda vai tentando salvar essas dreads e vai tentando contestar algumas unidades mais e mais gárgulas vão chegando onde estão os hipogrifos estão lá dentro da base level 3 level 4 level 3 e level 2 botagem de XP para o believe mas não é momento ideal para ele brigar porque tem muita gárgula no jogo mas muita gárgula e ele está apostando sem dó nessas gárgulas o level 4 está aí pegou ritual então o entangle não vai ser tão efetivo porque ele pode recuperar um pouco de vida e agora pressão diretamente contra a base do believe believe ver como é que está lá do outro lado está com muita e muita e muita pressão contra o campo acaba perdendo o Saint of Protector é o avo prioritário para não deixar essas gárgulas morrerem ele está finalizando o campo mas tem teleporte tem teleporte já utiliza o teleporte consegue salvar a árvore fazer o campo lá do outro lado tranquilo lamente tamborzinho tamborzinho desbloqueando a aura de tauren para o panda zero ainda vai fazendo muitas e muitas gárgulas ele está se aproximando dos 70 de comida vai tentando controlar essa expansão do believe movimentação agora tem uma duas três quatro tem pelo menos sete sete hipogrifos ali no meio para fazer a batalha aérea com uma boa quantia de driads tentando neutralizar consegue neutralizar também o buff ali no meio utiliza muito dano as gárgulas vão caindo uma por uma e o maquivel já bate o teleporte para sair dessa enrascada believe 55 de cuida contra 56 por parte do maquivel fazendo brigade de forma de pedra aí quando elas descem no chão elas resetam os status e ainda recuperam mais vida tá aí muitos e muitos hipogrifos essa briga aérea também é das mais fáceis para night of comprar perceba que são várias unidades vários heróis tudo para focar contra mess gárgula é panda com dano em área é hipogrifo com contestação instantânea é driad para ter um combate terrestre e olha o dano consegue distribuir muito bem dessa vez não tem scroll ah não tem sim acaba utilizando o primeiro scroll do death knight tem mais um não não tem mais scroll ele vai correndo vai correndo vai correndo pandinha está atrás tentando causar o máximo de dano possível lead estava com a vida baixa tem dois ursos além da parte de trás que vão ser cobrados e o belém não está em uma situação muito confortável ainda para contestar opa ele quer ganhar tempo porque o panda tem bastante dano em área e esse tipo de momento que ele quer cobrar aos poucos quer ganhar não vai e volta que ainda tem bastante mana para ele buscar level 5 dos dois lados maquivel está conseguindo se reajustar mas o que ele não sabe é que tem uma outra expansão lá pela parte de cima do mapa level 5 está nas mãos do believe que ainda não pesquisou a sua habilidade vai para entangle vai segurar por mais tempo uma unidade pode jogar entangle sei lá em cima do death knight ou em cima do elite tenta comprar essa briga por aqui olha a destruição de dano deixou todo mundo bêbado 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 e ainda tem poção de mana para se garantir utiliza a poção zinha que recupera mana pelo tempo o Machiavel não quer comprar essa briga enquanto esse panda for uma ameaça constante para o dono em área dele tá um zero ainda mais uma movimentação volta utiliza o seu scroll e não tem mais scroll para utilizar bandinha onde é que você tá tá ali com a metade da mana tem uma poção de mana também para trabalhar Belive tentando comprar tempo para reunir o máximo de hipogrifos que ele consegue vai lá entendo para cima do Death Knight o Death Knight pode ser cobrado lembrando que ele tem ritual o Belive compra essa briga por aqui ele reseta o status negativo de algumas unidades mas não de todas o Maquivel segue comprando essa briga quem tá na parte de baixo quem tá na parte de cima é um caos só por aqui mas o nível de supply vai caindo Maquivel 52 contra Belive que vai se mantendo 61 por ali ainda tem um pouquinho de mana para trabalhar tem ainda essa poção Belive vai segurando essa poção como se não houvesse amanhã elimina 3 triple kill de gágula nesse finalzinho e agora a briga foi excelentíssima para o Belive conseguindo contestar várias unidades e vai acabar forçando Maquivel a restaurar essas unidades ao longo do tempo 48 de comida contra 63 e o Maquivel está atrás porque ele não tem duas expansões aqui já está um tempasso rendendo um tempasso um tempasso essa matchup que tá tendo forques não compensa fazer o status para a região de vida imana não pelo simples fato que você vai ter que construir uma nova construção só para você fazer isso então o tempo que você leva para levantar uma slaughterhouse e ela pode ser facilmente cobrada pelas unidades no chão opa opa entendo hum a cura abre a poção e vai forçando esta briga por aqui quando ainda tem muito dano para distribuir as gárgulas vão caindo em massa utiliza o seu último scroll believe está ligeiramente na frente ainda tem bastante mano para trabalhar as tropas de um jogador são sob ataque mas Machiavella não desiste como é que está a situação da goldmine 940 540 por aqui ele segue cobrando por ali tem gol ali no meio e agora o lit vai ao chão meu amigo o lit foi cobrado porque a cura foi destinada para uma gárgula e não para o lit e agora cercado o deathknight irá ao chão muito em breve pactozinho mantendo ele vivo mas não por muito tempo quase pega o level 6 e está por aí vitória para o believe vou dar uma olhadinha porque essa partida dura bastante 22 minutinhos apesar do do start ruim do maquivel ele conseguiu se manter mas o nível de recurso já estava muito grande por parte do believe então ele conseguiu produzir mais unidades e o panda em si fatorou bastante XP esse level 3 dele foi bem impactante tchau